Pode dar sorte. Tem que ter nada de dar sorte. Se calhar se me arranjasse uma sainha era porreiro. Mas não, acho que faz de calças. Mas vamos descobrir daqui a 10 segundos. Boa sorte, João Paulo Rodrigues. Vamos dizer-te adeus, ele está aflito também. Para dar as boas-vindas a Axl Rose nos Guns N' Roses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Olha, já agora, aproveita. Olha que essa calcinha não te fica nada mal. E as tatuagens? Muito boas. E muito trabalhinho. Passava palmas para a Lilia, que teve 6 horas a fazer estas tatuagens. É tudo pintado à mão. Passou 6 horas a fazer... Interromper a vossa atuação. Mas... Não condenas a paixão. Também me lembrei disso. Mas ouvi dizer que ele tinha uma tatuagem escondida. Tenho. E conta lá. Aqui. Juliana e Rita. Esta é a tatuagem que eu fiz para a minha mulher. Mostra bem. É a Juliana. É a Juliana e a Rita. Deixa ver. Não queres ver mais nada? Por ter a paciência que tenho tido para maturar e para aturar as minhas ausiências. Onde é que está? Onde é que está? É ali? Não. Está no Porto. Não...